Azulinos e Azulinas, vai começar o programa Resenha Pós-Julo. No programa de hoje, vamos falar sobre o desastre da partida Ferroviário 2, confiança 1. Eu queria dizer o seguinte, nada acontece por um acaso. O time do confiança é ruim, o elenco é fraco, medíocre. A gente joga com clubes piores do que a gente e esse elenco não mostra superioridade em nenhum aspecto. O time é mal treinado, o time não tem esquema tático, o time não tem padrão de jogo. Isso, a culpa é de uma pessoa só, é do técnico. Agora, qualidade técnica. O time sem nenhum jogador de expressão, sem nenhum jogador de qualidade, com exceção do goleiro Genivaldo. Genivaldo, coitado, deve estar se perguntando, rapaz, onde é que eu fui me meter, velho? Na moral, e outra coisa, quem é o culpado de contratar jogadores ruins? O senhor Hernando Rodrigues. Ele chega e pergunta, o que é que eu tenho contra Hernando Rodrigues? Rapaz, eu não tenho nada contra Hernando. Contra ele, pessoa física, nada. Mas como ele, na frente do confiança, na frente das contratações do confiança, contratando só o que ele quer e só contratando merda, só tem jogador ruim, confiança que não tem um jogador, com exceção de Genivaldo, que caiu nas graças da torcida. Jogadores fracos, sem qualidade, sem objetividade, tecnicamente horrível. Tem que sair, cara. Mas tem que sair, não é só jogador, não. É mandar pelo menos uns seis a oito jogadores embora. Vamos embora, vão embora. Vocês não são dignos de vestir a nossa camisa. Tem jogador do confiança que deveria pagar para jogar. De tão ruim que ele é. Que ele deveria pagar. Olha, meu amigo, eu vou pagar cinco mil reais para jogar aqui no confiança. E mesmo assim ainda estava barato. Aí, Hernando Rodrigues fica contratando o que ele quer, colocando lá e a comissão técnica se vire. O técnico também não consegue dar um padrão de jogo, porque tem jogador que é ruim aí, entendeu? Mas se pegasse também um técnico que desse padrão de jogo a ele, ele até rendia alguma coisa. Está tudo errado, cara. Está tudo errado. O presidente do confiança é uma marionete perante o Hernando. Só faz o que o Hernando quer. Entendeu? Não tem coragem de botar ele para fora. Não tem coragem. E eu digo o seguinte, Iago. Iago França. Eu digo o seguinte para você. Eu também não tenho nada contra o Iago. Iago sempre me tratou bem. Quando eu vou entrevistar ele, ele sempre me tratou com muito respeito. Me deu sempre muita atenção. Mas, amizade, 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 negócio da parto. Você tem que tirar o Hernando com urgência. Porque se você não tirar o Hernando, a torcida vai tirar você. Você que escolhe. A torcida já não aguenta mais. Hernando Rodrigues, lá no confiança, afundando cada vez mais. E dessa vez foi a gota d'água. A gente jogou sete partidas esse ano. E não ganhamos nenhuma. Das sete partidas, perdemos três e empatamos quatro. Isso aí não faz parte da história do confiança, não. A gente é uma torcida. E nós somos um time vencedores. Somos um time de tradição e não de humilhação. O Sabino Ribeiro é um estádio e não um circo. Aqui não tem nenhum palhaço, não. Para os torcedores do Sergipe, lá, ficar fazendo piadinha com a gente. A gente é que tem que estar fazendo piadinha com eles, cara. A gente não tem mais. A gente chegou, jogou pelo ralo, seiscentos mil reais. Que era para pagar a folha do confiança e ajudar a montar um time para a Série C. Esse dia já não mais existe. Entendeu? O time do confiança vai ter sérias dificuldades nessa Série C. E o culpado, só tem um culpado. É a diretoria do confiança. Que não se impõe perante Hernando Rodrigues. A torcida tem que fazer um manifesto para tirar ele. Entendeu? A sorte de Hernando, que agora é carnaval. Muita gente vai viajar. Mas assim que a gente voltar do carnaval, assim que a torcida do confiança voltar, a gente vai ter que se reunir, os sócios-torcedores, e de duas, uma. Ou o Hernando sai, ou a torcida para de pagar o sócio-torcedor. Não tem outra conversa. Não tem. Não existe mais diálogo, não. Com o Hernando Rodrigues não existe mais diálogo. Ele cavou sua própria sepultura e ele tem que ser afundado junto com ela. Tem que ser enterrado junto com ela. Entendeu? Quem cavou a sepultura dele foi ele mesmo. Ele não venha para cá dizer, ah, porque fulano não gosta de mim, ah, que ciclano não gosta de mim, ah, que não sei o quê, que a gente merece uma estátua lá no Sabino. Que estátua, rapaz, você merece no Sabino? Tem muita gente que até mereceria a estátua em um Sabino Ribeiro. Tem. Entendeu? Mas não você, Hernando. Você não merece a estátua em um Sabino Ribeiro. Porque, para falar a verdade, você fez muito pouco pelo confiança. Pelo tempo que você está no confiança, você fez muito pouco. E atualmente você só está afundando. com confiança. O confiança não precisa de você. Você precisa do confiança, mas o confiança não precisa de você. Isso eu te garanto. E a torcida está fora aqui com você. Não é só eu, não. Eu sou apenas um grão de areia nessa praia. Quem ainda é tituleira não chega a 1% da torcida do confiança. Pode ter certeza disso. Pode descer do seu pedestal. Entendeu? Que você está desmoralizado perante a torcida do confiança. E quem te desmoralizou foi você mesmo. com suas contratações erradas, com sua arrogância, com sua peculância, foi você que cavou sua própria sepultura. Eu acho que você deveria honrar o seu amigo Iago para não constrangê-lo. Ainda mais do que você já constrangeu. Você chegar para Iago, ó Iago, obrigado pela sua amizade, gosto muito de você. E é em nome da nossa amizade que eu estou caindo fora. Faça isso. Seja homem honrado e faça isso. Entendeu? Porque senão Iago pode até perder o mandato dele. Porque a torcida não vai aceitar você mais. Pode ter certeza que a torcida não vai aceitar você mais. Aí no confiança. Dando seus palpites, contratando quem você quer, fazendo do confiança motivo de chacota perante todos. Saia pela porta da frente para depois não sair pela porta dos fundos. Esse é meu recado. Entendeu? Não sou eu que quero botar você para fora. É a torcida do confiança inteira que não quer você mais lá. Ninguém que se te suporta lá dentro. Pode ter certeza que ninguém quer você lá. Então é melhor você sair pela porta das frentes, evitar constrangimento. Entendeu? Se você gosta tanto do confiança, faça isso. vai ser uma prova que você realmente gosta do confiança. Esse foi o programa de hoje. Quem puder dar sua compartilhada, a gente fica muito feliz. Quem puder dar aquela curtida, eu particularmente ficarei muito contente. E para vocês que ainda não se inscreveram no nosso programa, se inscrevam. Nos ajudem a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri